Vocês acompanharam no Fight Night do último sábado o judoca brasileiro Bruno Huck tirando nota 10. O cara se tornou apenas o oitavo da história do UFC a nocautear com cotovelada giratória. Por isso, botou o bônus de performance no bolso e ainda desafiou Bo Nicol. E esse desafio, a maior promessa americana do MMA, é do baralho justamente porque é factível. Bo já tem três lutas no UFC, todas resolvidas com facilidade nos primeiros minutos. E precisa dar um passo à frente na divisão até 84 quilos. Ao mesmo tempo, seus empresários demandam que o passo não seja tão grande. A intenção é só pegar ranqueados a partir de 2025. Então quem melhor do que o Huck? Cara duro e baita teste ali na periferia do ranking dos médios. Detalhe, Bo Nicol esteve no card principal do UFC 300. Mandou ir e pro rasca Kyla Harrison e Aljamã Sterling pra porção preliminar. Ou seja, se Huck recebe o chamado, seria destaque de pay-per-view. É a maior luta da vida dele. Acontece que no dia seguinte, Marcos Parrompinha, um dos líderes da American Top Team, equipe do Bo, jogou um balde de água fria nos sonhos do brasileiro. Porque em papo com o Marcelo Alonso no PVT, ele disse que o Ressler já tem luta marcada e contra outro brasileiro. Provavelmente no pay-per-view de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Como adoro resolver esse tipo de quebra-cabeça, imediatamente puxei a capivara, o plantel do UFC, pra tentar matar a charada. Qual brasileiro vai ficar com o Bo? Vamos lá, card principal de pay-per-view contra a estrela colegial americana, não imagino que seja alguém vindo de derrota. Então já riscamos Bruno Blindado, Orlé Alves e Cezinha Almeida. Esse último, aliás, o Cezinha, se tivesse vencido o Roman Kopilov, era candidatíssimo, porque tem o exato mesmo número de lutas do Bo no MMA. Seis. E ainda, verdade seja dita, é um encaixe favorável pro Ressler americano, né? Striker do Glory, ainda aprendendo a defender quedas. Enfim, nada feito. Michel Pereira, Caio Borralho e Paulo Borrachinha também descartamos. São todos ranqueados e, de novo, essa não é a intenção do cara no momento. Lembrem-se, a partir do momento em que ele entrar no ranking, acabou o processo de maturação. Toda rodada vai ser um pesadelo diferente. Isso se vencer, né? Porque se perder, pode cair naquela frustração ainda precoce. André Muniz, o ser de pano de Minas Gerais, lutaria no próximo sábado contra o russo Ikran Alisterov, mas fraturou o pé, então tá fora. Aí sobrariam apenas dois nomes, Gregory Robocop e Rodolfo Vieira. Eu juro pra vocês que quando cheguei nessa esquina, imediatamente pensei, vai ser o Rodolfo. Pensa só com a cabeça da empresa. Havendo opção, você serviria um candidato à super estrela americana, um casamento mais ou menos afeição. Porque nesse esporte, é tudo uma questão de encaixe técnico. Qual sapato, calça, qual pé? No início da caminhada, é isso aí vezes 10, porque o bowl não tem todas as ferramentas. Se o matchmaker quiser complicá-lo, tem muitas opções pra isso. Robocop é maior do que o Nikko, não foi quedado em nove lutas no UFC, é campeão mundial de jiu-jitsu, extremamente contundente em pé. 70% das vitórias foram por nocautos. Ainda que o Rodolfo seja o grappler superior, né? Campeão mundial absoluto na faixa preta, campeão do ADCC, em pé ele ainda não tem os mesmos predicados. Robocop também tem quase o dobro de experiência no MMA em relação ao Rodolfo, mais do que o triplo em relação ao bowl. Na minha cabeça, a queda pode ser um caminho problemático pro Nikko contra ambos. Vai despender muita energia e ainda pode se enrolar no chão. Aí, se tiver que encarar os dois em pé, Robocop parece ser um desafio mais perigoso. Pois bem, ontem Bruno Huck foi no portal do Vale Tudo e disse o seguinte pro Alonso com todas as palavras, abre aspas. Ele vai lutar com o Rodolfo, certeza. Pra começar a se fechar, é isso mesmo que puta oportunidade pro Rodolfo. De longe, a maior luta da vida e no maior palco. O melhor de tudo, com o tempo, quase cinco meses pra chegar na ponta dos cascos, no pico de performance após sete anos de dedicação ao MMA. Detalhe, o Rodolfo operou a mão em abril. Ainda tá em processo de recuperação. Novembro tá bacana. A situação é muito simples. O Jujiteiro já teve duas oportunidades de avançar em direção ao ranking. Antônio Hernandes e Chris Curtis. Hoje, ambos top 15. Rodolfo perdeu as duas. Nikko não garante a entrada na lista. Mas se Rodolfo tirar a invencibilidade dele, o queridinho Vinícius Júnior americano, minutos antes de John Jones vs Steve Mjotic, esse é o maior estrondo que o brasileiro pode fazer. Se esse é o jogo da tensão, seria feito certamente maior do que bater, por exemplo, o Jack Hermanson, top 9 na luta principal de um Fight Night no Apex. Porque roubar o brilho do Nikko garante uma oportunidade ainda maior pro Rodolfo na sequência. Dá até pra dizer que a situação é dramática, porque perto de completar 35 anos, acho que é meio um vai ou racha pra ele no MMA. Pra ficar claro, não tô dizendo que se perder vai ser demitido, tem que se aposentar, desistir, nada disso. Mas, dada a idade, se perder pode rolar um desânimo em relação a sonhar alto, vislumbrar cinturão, etc. O casamento é como falei, dois craques desse patamar na luta agarrada tendem a se cancelar no setor. De um lado, o Rodolfo dificilmente vai botar pra baixo, pinar no chão, um cara cotado à medalha no último ciclo olímpico. No outro, o Boa sabe que se embolar no chão com o Rodolfo é um risco terrível. Esse cenário geralmente indica 15 minutos de kickboxing amador. E aí vamos ver quem tem mais aptidão fora da sua zona de conforto. Boa treina socos e chutes há cerca de 3 anos e meio, muito pouco tempo, mas já provou que nasceu com punch, porque em 6 lutas tem nocaute em pé, knockdown aplicado, TKO. Rodolfo já faz striking desde meados de 2017, mais ou menos 7 anos. Mas ele ainda não resolveu lutas em pé. Melhorou bastante, estabeleceu o jab, o tempo de entrada e saída de golpes, mas o único nocaute técnico foi no chão depois de botar pra baixo e avançar a posição. A minha impressão é que, por esse retrospecto na trocação, vão dar um ligeiro favoritismo lá na stake.com pro Boa. Mas e se Rodolfo, por exemplo, entrar no double leg, sentar, atacar o pé e pegar, no melhor estilo Frank Mir contra Brock Lesnar ou Rosemar Toquinho? Pode rolar uma surpresa. E aí, nesse duelo entre o nosso melhor jiu-jiteiro e o melhor wrestler deles no MMA, quem tem mais garrafas pra vender? Em quem estaria o seu dinheiro? Comenta aqui embaixo em quem você bota a fé, Boa Nicole ou Rodolfo Vieira? Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a continuar circulando pelo menu lateral do YouTube. E não perde, claro, a minha resenha de ontem em que eu falei sobre a nova série do UFC que tá no Fight Pass no Brasil, chamada Fight Inc. E que entrega a cabeça de Camaro Usman, Charles Dubronx, entre outros, de bandeja. E como o Usman acabou ficando com fama de peidão. Clica no link aqui do lado pra conferir e entender tudo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. E aí E aí